Estamos então em Viana do Castelo a acompanhar a Romaria da Agonia e estamos precisamente à beira de uma das atrações maiores destes dias, os tapetes feitos de sal. Vou falar aqui com duas pessoas que, pelo que sei, venham de fora e venham precisamente para esta altura para acompanhar estas festas tão conhecidas. Comece por me dizer o seu nome e o seu também. Rogério. Sandra. O que é que vocês acham ou o que é que estão a achar destas festas? Já costumam acompanhar a Romaria da Agonia aqui em Viana do Castelo? Nós estamos fora, estamos em França, somos imigrantes e costumamos vir todos os anos a Portugal e vir cá às festas da Senhora da Agonia. E venham precisamente nesta altura também para ver, conheciam também os tapetes aqui de sal? Sim. E o que é que estão a achar destes dias aqui de festa? É muito bonito, é muita confusão mas é muito bonito estar cá, é um prazer. E vocês têm família aqui, conhecidos aqui? Sim, sim, sim. Têm tios, tias, primos, família. Isto é uma tradição grande provavelmente também para essa vossa família, fazem questão de vir aqui todos os anos passear por as ruas de Viana e acompanhar estes cortejos e estas festas que há durante esta semana? Exato, sim, exato. É uma tradição que uma pessoa tem que, nós já conhecemos desde pequenos, mas estamos a perpetuar essa tradição para os nossos filhos. Trazem os filhos aqui para ver? Eles vêm connosco, sim, sim, e também gosto, acho eu. E este ano foi mais para a nossa filha poder fazer o cortejo. Sim. Ela gostou? Gostou muito. Sim, sim. Acharam que foi um momento bonito, o cortejo foi ontem, não é? Foi um momento bonito? Muito forte. Muito animado, muito... e estar nas bancadas era muito forte. Sim. E aguardamos aqui o início da Eucaristia Campal, presidida pelo Bispo de Viana, Dom João Labrador, seguindo-se logo de imediato a procissão ao mar da Senhora da Agonia, o ponto mais alto destas festividades.